Vulgo cabecinha, meu amigo, já tô vendo aqui que o Fredão tá lá na central de flagrantes e por lá, quero um giro aí, por favor, Juscelino, só uma vortinha aí junto com o Fred pra eu ver como é que tá, não tá chovendo aí, mas parece que já choveu, né Fredão? Boa noite, meu irmão! Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Na verdade, tá, viu parceiro, tá chovendo, choveu um pouco mais forte, mas tá aqueles pinguinhos agora, aquele molho bobo, sabe? O bobo do Fred, que vai molhar todo agora aqui. Juscelino tá mostrando aí, ô Branquinho, caiu uma chuvinha meio rápida aqui na cidade de Jardim, na central de flagrantes, ela já foi embora, mas continua pingando um pouco, um pouco mais fraca, né? A gente veio pro outro lado aqui, porque o pessoal da CPE chegou aqui, mas a chuva por enquanto deu uma tréguazinha, aí a gente conseguiu descer pra essa parte aqui. A gente tava lá na frente, veio aqui pra entrada principal, onde a gente conversa com o pessoal da CPE agora tratando de um outro assunto, Branquinho, que é celular, parceiro. Ô Branquinho, você já foi na festa de Barretos? Porque rico vai, né? Você já chegou lá, meu filho, alguma vez? Eu morro de vontade de ir, desde quando era vivo o Asa Branca, que eu era fã demais do Asa Branca, Marco Brasil, os narradores de Rodeio e Foz. E eu sou, rapaz, eu tenho uma vontade imensa de ir, mas nunca fui. Mas teve um cabra que foi, né? E fez a festa na festa do peão. Exatamente. Saiu de Goiânia em direção à festa do peão em Barretos pra aprontar. E voltou aqui pra capital trazendo alguns aparelhos celulares furtados na festa de Barretos, achando que ia fazer a festa aqui, só que não deu certo pra ele, não funcionou. O capitão tá comigo aqui, vai explicar pra gente. Celulares foram encontrados em Goiânia, capitão, inclusive um deles com o sinal que apresentou numa loja de Campinas. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma ação exitosa das Forças de Segurança Pública, fruto da integração entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, que resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de 29 celulares, produto de furto. Agora, esses aparelhos estavam onde, capitão? Quem que tava com esses aparelhos? Era o receptador ou era o mesmo cara que tinha ido pra Barretos? Sim, esses celulares estavam na posse de um receptador numa loja de celulares na região central de Goiânia, sendo que alguns desses aparelhos são fruto de um furto que ocorreu na festa do peão de Barretos. E uma das vítimas desse aparelho, ela procurou a Polícia Rodoviária Federal, e daí então começou todo o compartilhamento de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, que resultou na apreensão desse indivíduo e a apreensão dos aparelhos furtados. Agora, capitão, inclusive esse rapaz chegou a dizer para os senhores que tinham comprado os aparelhos na Feira da Marreta. São alguns aparelhos que ele tinha comprado lá na Feira da Marreta. E ele, inclusive, tinha envolvido esses aparelhos num papel alumínio, na esperança de que eles não dessem sinal, só que parece que não funcionou. Sim, ele tentou ali, no momento da prisão, ludibriar as equipes policiais. Os aparelhos estavam envolvidos com papel alumínio para dispersar o sinal, porém, os policiais militares já estavam de posse do e-mail desses aparelhos, bem como de diversos boletins de ocorrências registrados na cidade de São Paulo. E eles também utilizavam toda uma engenharia de dados, visando manipular e extrair informações pessoais das vítimas para aplicar ainda mais golpes e também realizar compras no ambiente virtual. Agora, capitão, fica a dica aí, né, para essa galera que gosta de fazer esse tipo de crime, cometer esse tipo de crime. Não adianta, em Goiás não se cria, o bandido não se cria. E essa é a prova, porque ele foi lá, foi na festa, trouxe quase 30 celulares para cá e acabou dando ruim para ele, graças a Deus. Sim, a Polícia Militar atua de maneira totalmente integrada com as demais forças de segurança pública, visando garantir a segurança e manter a paz social. Olha aí, Branquinho, a gente está até trazendo a informação de que a Polícia Militar teve o apoio, nesse caso, da Polícia Rodoviária Federal. Eles fizeram um rastreamento, encontraram esses aparelhos celulares em uma loja, em um camelódromo de Campinas. O dono da loja chegou a confessar que tinha comprado esses aparelhos na Feira da Marreta e que esses aparelhos estavam envolvidos ali num papel alumínio, segundo ele, para não ter rastreamento. Só que não funcionou, a dona de um dos celulares em São Paulo encontrou o celular aqui, tinha o sinal de celular aqui, rapidamente a CPE correu, agiu rápido, conseguiu encontrar esses aparelhos e aí, ó, deu ruim para a galera que tentou enganar os policiais. Branquinho? Parabéns para o pessoal aí, para as equipes de CPE. E, Fred, o pessoal tomar cuidado, né? Ficar alerta porque dia 2 agora tem um eventaço aqui em Goiânia e a gente sabe que essas gangues estão atuando dessa forma, vai para o evento ali, às vezes arruma até briga, finge que é briga, mas, na verdade, é para roubar, é para furtar. Será que o pessoal da polícia tem, inclusive, alguma dica aí para a turma que vai curtir o evento para não acabar ficando sem carteira, sem celular? Exatamente, Branquinho. Capitão, o Branquinho tocou num ponto muito importante porque, por exemplo, esse final de semana tem um grande show aqui em Goiânia e são nesses grandes shows, assim, que os criminosos costumam agir. Inventando um abrigo, empurra, empurra. Qual que é a dica da polícia para evitar ser vítima de um crime como esse que eles acabam cometendo nessas grandes aglomerações? Ô, Fred, no nosso estado as pessoas têm um senso de responsabilidade muito grande, mas é importante que as pessoas tenham cuidados ali primários de segurança, não deixar o telefone exposto, não andar com valores expostos ali, bolsa aberta, distraída, para não se tornar vítima em potencial. E qualquer situação, procure a polícia militar que nós estamos preparados para atender ali imediatamente. Branquinho, a dica importante, hein, que vale milhões. Aquele negócio de pegar o aparelho, ah, vou filmar o show, cheio de gente, estou filmando. Do nada, vem uma mão de não sei onde e acaba levando o aparelho, minha amiga, aí é prejuízo. Só que como o capitão trouxe aqui, é importante saber que a polícia militar está de olho e tem que ficar esperto para isso, né? Branquinho. Valeu, Fred Silveira, daqui a pouquinho a gente volta. Fred, pede para o pessoal da AB cuidar de você, tem um cafezinho quentinho aí. Fala, o Branquinho mandou eu serrar um cafezinho aqui. Pode ir, daqui a pouquinho o Fred volta aqui com a gente.